Uma jovem de 18 anos que perdeu o pai em um acidente na BR-365 na semana passada decidiu ali reunir os amigos, os familiares, pra tapar os buracos que teriam provocado o acidente que tirou a vida do pai dela. É uma forma assim, inusitada, né, de manifestação e que deixa a gente com o coração partido. Porque, já imaginou? Você perder o seu pai num buraco e continuar passando no local e ver que as autoridades não fizeram nada.